Essa é pra todo mundo ficar besta. Consórcio Nacional Kia. Besta em 24, 36 e 50 meses. Com entrega garantida Dunas Motors. Aproveite nosso horário gigante de segunda a sexta até as 20 horas. E sábados até as 17 horas. Consórcio Nacional Kia. Besta em 24, 36 e 50 meses. A partir de agora, quem disser que não pode, está se fazendo de bobo. Guia, é tudo.